As ruas estão olhando Alô, alô, alô Amigo, amigo Amigos, estamos iniciando mais um Hip, 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 hip hop, j A de ter o melhor é o que me interessa Quem perder, sai, quem perder, sai O Transformer, um back-to-back Uma colagem Dar o passaporte pra essa longa viagem O Transformer, um back-to-back Uma colagem Fera no pit, mas não perde o compasso Transformer um back to back, uma colagem Dá o passaporte pra essa longa viagem De dia, de noite, domínio absoluto sobre as técnicas Aê, tem que voltar Se aproxima, chega mais perto Esse som é pra você Coisa pra quem tem talento, no sangue o movimento Você tá ligado? Se é pra você Que dedicou, enfim, uma sinude Performance fenomenal Sempre original Tendo ouvidos como alvos em várias quebradas 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 Cancel Rubber Música 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 Música